Quem não gosta de dinheiro, não é mesmo? Quando temos o suficiente para dar conta das nossas necessidades, nos dar conforto e ainda realizar alguns desejos mais caprichosos, adoramos, nos dá certa tranquilidade. Já quando vivemos no limite ou se falta, nossa vida parece não ficar tão em paz assim. Ainda mais se falarmos a nível de Brasil, em que 76,6% das famílias vivem endividadas, o dinheiro pode ter um significado bem maior para as pessoas. Mas será que todas essas famílias estão endividadas por falta de dinheiro? Claro que em inúmeros casos sim, já que as condições no Brasil não favorecem a construção de riqueza para a população em geral. Mas também vamos encontrar muitas pessoas que ganham bem e ainda assim vivem endividadas, muitas delas, inclusive, solteiras e sem filhos. Mas como será possível? O dinheiro pode ser realmente libertador, mas também pode nos escravizar. E não me refiro só à falta dele, mas também à posse dele. Se formos pensar friamente, dinheiro é papel de troca. Que nem mais papel é, não é verdade? Mas se formos pensar mais profundamente, dinheiro também pode ser energia. Podemos até mesmo dizer que dinheiro está diretamente ligado a desejos. Quanto mais dinheiro temos, mais possibilidades de desejar temos. E poderemos realizar mais esses desejos. Já quando não temos, se ficarmos desejando muito, vamos ficar frustrados com frequência. Portanto, dinheiro nos traz inúmeras liberdades. Mas como eu disse, ele também pode nos escravizar. E há inúmeras pessoas financeiramente ricas, mas que são escravas. Muitas pessoas matam sua essência, se vestem como não gostam, fazem média com pessoas que detestam, possuem rabo preso com quem não gostariam, só porque isso lhes oferece algum dinheiro e poder que elas tanto desejam. Você consegue notar a diferença entre a mentalidade das pessoas ricas e das pessoas pobres? Mas preste bem atenção aqui, quando digo pessoas ricas, não me refiro a ter meramente dinheiro, mas ter abundância de espírito, liberdades e viver a vida com leveza também. É aquela vida que você sente que a pessoa tem dinheiro, vive leve, mas não é pobre de espírito e consegue lidar com todo tipo de pessoa e tratá-los bem. Sem se sentir acima de ninguém por ter mais que os outros e nem estragar sua vida por querer mais e mais dinheiro. Há muitos milionários e bilionários que estão muito longe desse nível. Por outro lado, há pessoas de classe média que são muito mais ricas do que muitos ricos, mesmo tendo muito menos dinheiro, mas tendo o suficiente para lhes gerar boas liberdades. Pois então, qual a diferença entre a mentalidade do rico e do pobre? É muito simples. Podemos olhar de duas perspectivas. A primeira é puramente material. O rico faz o dinheiro trabalhar para ele. E aqui vai além de meramente conseguir mais e mais dinheiro, fazer investimentos e montar negócios que multipliquem seu dinheiro. Mas sim, utilizam o dinheiro como mero meio para expandir sua vida. Conectam o dinheiro a propósitos significativos à sua vida. Eles não deixam o dinheiro os escravizar, não ficam neuróticos por ter mais e mais, para serem os mais ricos da sua galera, os mais poderosos, não precisam montar uma imagem para que os outros os vejam como alguém bem sucedido. Isso pouco importa para essas pessoas. O que fazem é enxergar o dinheiro como um meio de evoluir em vários sentidos, proporcionando benefícios a si e a outros à sua volta, incluindo aí uma evolução interna. Seja fazendo cursos, viajando de forma mais significativa, tendo tempo e dinheiro para ter experiências mais enriquecedoras ou o que for. Eles não vivem para trabalhar, acumular, fazer compras e se exibir. Já os pobres, bom, esses você já deve imaginar. Mesmo aqueles que possuem dinheiro, querem ostentar, aparentar serem importantes e poderosos. Querem que os outros os olhem de alguma forma especial. Muitas vezes trabalham mais e mais pelo dinheiro. O foco é o dinheiro. Sua mente passa a estar sempre pensando e falando de dinheiro e coisas relacionadas. E observando à sua volta as pessoas desse ponto de vista. Pronto, sua essência morreu já há muito tempo. Mas ele está rico, pelo menos financeiramente falando. Então, pra ele tudo bem. E claro, muita gente que nem dinheiro tem, também acaba vivendo uma vida escravizada pelo impulso do dinheiro. Muitas vezes passam a vida toda aprisionadas nesse pensamento, mas nunca conseguem construir uma vida relativamente próspera de fato. Você já deve ter entendido. A grande diferença está na forma de enxergar o dinheiro e na energia que coloca nisso. E como você pode ter visto, é bem possível ser escravo do dinheiro, seja tendo ou não muito dinheiro. Mas afinal, como fazer diferente? Como ganhar dinheiro e até ser rico financeiramente falando, sem se tornar essa pessoa vazia e escrava do dinheiro? É aí que está o divisor de águas. Ter dinheiro todo mundo quer. Poder realizar seus desejos é muito mais agradável do que não realizar. Mas precisamos adotar alguns hábitos que farão total diferença. O primeiro deles é analisar a forma que olhamos o dinheiro e, se necessário, fazer alguns ajustes. Um bom termômetro pra isso é nos fazer perguntas. Como você se sente olhando pra sua vida financeira agora? E quando você visualiza bastante dinheiro, como fica sua sensação? E você consegue visualizar como esse dinheiro afetaria sua vida, tanto a nível material quanto emocional? Por exemplo, você esbanjaria mais? Se sentiria melhor do que outras pessoas que não possuem a mesma quantidade de dinheiro que você? Ia te dar uma sensação de poder sobre os outros? E não tendo esse dinheiro todo ainda, você se sente inferior a quem já tem? Como você viveria sua vida tendo mais dinheiro? Seria de uma forma inteligente e engrandecedor internamente ou seria de uma forma bem materialista? Ele te daria que tipo de liberdade? E poderia te aprisionar em quais sentidos? Perceba também que pessoas ricas de verdade sabem que só ficaram ricas em vários sentidos porque mesmo podendo desejar muito mais, descobriram que não era inteligente realizar todos os desejos que apareciam. Portanto, lidar com sua mente e suas emoções também é muito importante para se ter dinheiro e para manter o dinheiro que se conquista. E aí vem a grande pergunta. Por que você trabalha? Por que você faz o que faz? Faz algum sentido para você ou é puramente pelo dinheiro, para você pagar contas? Se você já fosse muito rico, trabalharia com a mesma coisa que faz hoje ou escolheria outras formas de viver? Talvez você esteja vivendo uma vida que não gostaria, e aí projeta no dinheiro uma transformação que não cabe necessariamente a ele. Talvez seja justamente uma transformação interna que você esteja precisando antes, uma mudança de mentalidade e atitudes, e que a partir daí é que você irá enriquecer de verdade, enriquecendo de dentro para fora e não somente fora. Agora que você chegou até aqui, recomendo que assista a esse outro vídeo também, porque pode te ajudar bastante. E se você quer mais conteúdo e ainda mais profundo, acesse nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. E será um prazer te ver também nas nossas outras redes sociais. Todos os links estão aí abaixo na descrição. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.